Projeto Audiobook Ou livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Leitura do decreto número 5.626 De 22 de dezembro de 2005 Regulamenta a lei número 10.436 De 24 de abril de 2002 Que dispõe sobre língua brasileira de sinais Libras E o artigo 18 da lei número 10.098 De 19 de dezembro de 2000 Capítulo 8 Do papel do poder público e das empresas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos no apoio ao uso e difusão da Libras Artigo 26 A partir de um ano da publicação deste decreto O poder público As empresas concessionárias de serviços públicos e os órgãos da administração pública federal, direta e indireta Devem garantir às pessoas surdas o tratamento diferenciado por meio do uso e difusão de Libras E da tradução e interpretação de Libras Traço Língua portuguesa Realizados por servidores e empregados capacitados para essa função Bem como o acesso às tecnologias de informação Conforme prevê o decreto número 5.296 de 2004 Parágrafo 1. As instituições de que trata o caput devem dispor de pelo menos 5% de servidores Funcionários e empregados capacitados para o uso e interpretação da Libras Parágrafo 2. O poder público, os órgãos da administração pública estadual, municipal e do Distrito Federal E as empresas privadas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos Buscarão implementar as medidas referidas neste artigo Como meio de assegurar às pessoas surdas ou com deficiência auditiva O tratamento diferenciado previsto no caput Leitura do decreto número 5.626 de 22 de dezembro de 2005 Regulamenta a lei número 10.436 de 24 de abril de 2002 Que dispõe sobre língua brasileira de sinais Libras E o artigo 18 da lei número 10.098 De 19 de dezembro de 2000 Projeto Audiobook Ou livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Locução Marisa Freneda Locução Edição E sonoplastia técnica Vinícius Freneda Colabora A voz do cidadão Legenda Adriana Zanotto